Vocês chegaram a colocar em alguns momentos seis jogadores na última linha do Botafogo, né? Tinha você de um lado, tinha o Caio Aberto do outro, Lázaro, Rony, Hendrik, enfim, eram seis nomes que geralmente se enfiavam ali dentro, inclusive o menino. Era uma estratégia para ganhar numericamente ali daquela linha compacta? Fala um pouquinho desse momento porque não é muito normal a gente ver seis jogadores dos dez de linha ali enfiados na última linha do adversário. É verdade, vocês conseguiram chegar bem, o time deles estavam com uma linha de cinco, mais dois volantes, então estava muito difícil de entrar pelo meio. Então o professor falou que as jogadas seriam pela beirada e tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, né? Quando fosse cruzar tinha que chegar pelo menos uns quatro, cinco, tinha que estar dentro da área para pelo menos ter a quantidade certa dentro da área para acontecer o que aconteceu com o gol do Rony. Então essa era a jogada porque entrar pelo meio estava muito difícil, o time dos caras é muito bem treinado.